Gente, chegou essa super caixa aqui em casa da Fisher-Price. São brinquedos da linha Thomas e seus amigos da Fisher-Price, da Matheu. E aí uma ação de das crianças. Tá tudo embrulhadinho assim, pra presente. E aí eu vou arrumar aqui na brinquedoteca e o Leandro vai trazer eles pra poder fazer uma surpresa. Já, Cacá? Já. Olha aqui. Uau! Quanto presente? Que que é? Não sei, será que é legal os presentes? E que é a brinca, Cacá? Bom, você vai ver? O copo do lobo, você vai ver? Quer ver se ele ficou? Vamos ver o que é isso. O que é isso? Reprodutor de música. Como é isso? Ele fala inglês e espanhol. E quanto que é isso? Mais de 25. Música de Cacá? Gente, legal. De três, de seis meses, que é o que o Pedro Luca tem agora, né? Há 36 meses, que é o que o Cauã tem. Então, dá para os dois usarem tranquilo também. Que que legal! Um bebê! Que legal! Para vocês sentarem aqui na brinquedoteca. Bebê, diga. Ó, coisa assim, coisa assim. Que que legal! Não! Quanto! Que legal! Então, o que é isso? Vamos ver. Esse é para você, amor. Esse é para você, ó. Que que veio? Para você. Amor, lhe também? Pode, pode usar. Mas é para o bebezinho. Ó, esse é para o bebezinho. É um tapetinho de luz. Uau! Ah, dá três anos. Dá para você usar também. Só porque tem um teclado, ó. Aqui, Pedro Luca, ó. Olha, tem um teclado. Que lindo! Gente, então os presentes. Você gostou, Cacá? Gostei. Muito? Olha esse dinossauro, que legal. Do Jurassic Park. Ó, você mexe aqui. O rabinho, ele mexe. Aí você aperta, ele abre a boca. É para três... De três a oito anos. Ó, aqui ele mexe o olho também. Enfim. Ele mexe todo, todo articulado. É... Aí veio também esses livrinhos. Esse caminhãozinho. Esse reprodutor de música. Ó, que graça. Esse carro aqui, ó. Do Batman. Você aperta aqui. Ele liga a luzinha. E abre aqui, ó. Muito legal. Ele joga também, acho que, esses discos, pelo que eu vi. E esse que eu amei. Que é para o Pedro Luca. Vou usar bastante agora. E tem quatro maneiras de brincar, ó. Um tapetinho, né. Ainda tem o tecladinho, que é portátil. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Vamos usar. Muito, muito obrigada. Vocês ter pratos pelo carinho. Gostou muito do presente. Aqui você, amor. Espelhinho. Gente, o Leandro acabou de descer com os meninos. Eles amaram o presente. Pedro Luca amou o tecladinho, né. O tapetinho. Camou os brinquedos. Fiquei super feliz. Acabou que eu não mostrei outra caixinha para eles. Vou mostrar amanhã. Porque eu dou o tecladinho para tomar banho. Para eu dormir. Aí eu precisava gravar mais um vídeo. Ficou focadíssima em gravar hoje. Então, o Leandro foi dar banhozinho nele. E desceu com eles enquanto eu gravo. Porque agora eu vou ter que descer para poder mamar. Fazer rotininha da noite. Enfim, né. Correria total. Porque com dois não é mole. Já são sete minutos da noite. Então, assim. Aquela loucurinha da noite sempre acontece, né. Mas eu consegui produzir. Consegui fazer o que eu queria. E eu vou começar a gravar esse vlog para vocês. Vocês acompanharam um pouquinho de como está sendo aqui a rotina. Amanhã a gente tem consulta de pediatra de seis meses do Pedro Luca. Então, né. Vai começar a introdução alimentar. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E aí, vamos abrir? Vamos, Pedro Luca. Ajuda o irmão. Deixa ele colocar a mãozinha. Isso. Vamos abrir. Uau. Olha que legal. Olha, Pedro Luca. Pro seu mês-versário. E aqui nessa caixa recebi da Feltros Artes da Lu. A Luciana. Que faz feltros. Pra mim, é um bom anos. Pra meu mês-versário. O aniversário. E ela fez agora pro Pedro Luca. Agora pro mês-versário dele. Gente, essas frutinhas. Tudo de feltro. Olha isso, gente. Isso é feito de feltro. É de uma delicadeza. É um negócio tão bem feito. Que a gente fica até sem reação. Olha os frutinhos. Eu tô assim, ó. Chocada com a beleza. Ficou muito linda. Ela fez as frutinhas fechadinhas também, ó. Que lindeza. Depois eu vou abrir e mostro pra vocês. E aí tem os livros aqui também. De atividades pro Pedro Luca e pro Palom. Que já já... Olha o estado da mãe, gente. Meu cabelo tá precisando lavar. Fazer aquele jeito. Maquiada de pijama. Vou tomar banho. Coloquei esse pijama aqui. Eu vou precisar amamentar com o meu corpo urgente. É mais fácil. Mais alguma banha, tirar as maquiagens e descansar. Conseguiu. É... Não sei. Tá difícil. Muitas mais passam dificuldade na amamentação no início, né? Com peitos. Enfim. Gente. Não chego seis meses. Isso aqui. Isso aqui. O braço. Ô, gente. Sério. Não sei se eu sou comigo. Mas me conta aqui abaixo. Dói tanto. É uma dor tão horrorosa. Tão forte. Que só Jesus. Eu morro de medo de ter tendinite. Essas coisas. Porque... Forçam muito o ombro, sabe? Meu ombro tá... Nossa. Tá batejando. Batejando a coluna também. O braço. Fica pesado, né? E aí vai... Tipo, o peito vai puxando. Aí a coluna vai ficando toda torta. Toda de uma pra frente. Costura. É um caso. Mas... Que tudo dá graça. Até que bye-bye. Bom dia, gente. Que tudo bem. Mençando, né? Mais um dia. Pra graça do Senhor. Acordei cinco e meia. Eu vou dar mamar. De um horário. E aí já... Fui no embalo. Agora são seis e meia. Eu tô aqui no escritório. Tô assistindo o vídeo que vai entrar no ar hoje. Leandro edita. E eu assisto o conflito, né? Pra ver se tá ok. E aí já programa no canal. Não passei maquiagem. Só passei mesmo... Só fiz os cuidados, né? De skin care. Mas não passei make. Porque depois eu vou sair. Mas deixa pra me arrumar depois. E é isso. Começando a manhãzinha sede. Já trabalhando. No foco. Os meninos tão dormindo. E a mamãe produzindo. Ontem à noite coloquei pra poder fermentar o iogurte. E eu refiz o processo. Eu comprei o iogurte novo. E refiz. Porque eu acabei deixando o meu outro azedado. E eu fiquei sem. Então... Deu certinho, gente. Vou colocar no pote pra gente consumir. Gente, eu tô aqui gravando um conteúdo de introdução alimentar. E tô aproveitando aqui. Pedro Loco ainda tá dormindo. Pra finalizar esse conteúdo. Agora eu vou gravar esse outro aqui. Vim fora. Comecei o dia já no... No trabalho ativo, né? O outro entra dentro do bêcio. E eu tô aqui lutando com a minha mamadeirinha. Que minha mãe tá tentando enfiar em mim. Eu tirei leite, gente. Tô tentando, né? Tô tentando. Pra ver se ele pega. É. Tá gostoso aí, mamada mamãe? Ele tá mordendo. Vamos ver, né? Vamos ver. A outra mamadeira não deu certo, não. Mas essa, como tem essas alcinhas... Tão tentando, né, filho? É. Vamos lá. Vamos mamar. Estrada da mãe. Gente, essa parte da manhã, eu não gravei quase nada pra vocês. Porque eu fico nessa procura com as crianças. Enfim. Acabei de dormir. Parei agora. Oi, gente. Oi, bititinhas. Oi. Vamos, mãe. Vai, papai, vai. Vai. Vai, papai. Ah, papai. Papai. Oi, gente. Oi, que decente. Eita. Boa tarde. Gente, boa tarde. Agora que a mãe conseguiu aparecer, né? Indecentemente. Porque eu estava o caos. O caco, só o pó. Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu tô. Ó, a gente veio nessa ruazinha. Que é uma ruazinha tombada. Aqui da cidade. Ela é linda. Tudo assim de tijolinhos, ó. Olha que linda. E a gente vai pro pediatra. Deixa eu falar pra vocês. Hoje é a consulta de seis meses do Pedro e o Luca. E aí, né? Vai começar a introdução alimentar. Quem vai começar a comer? Quem vai começar a comer, mamãe? Viu? Viu? Viu começar a comer? Pento no desafio dessa mãe, gente. Meu Deus. Vai pegar tudo junto na dona. Aquela correria, né? De introdução alimentar. Mas eu já tô me preparando há um tempinho. Acho que vai dar certo. E olha, tá calor, hein? Essa onda de calor que eles estavam anunciando. Já chegou. Tipo, primavera começando. Mais um calorzão daqueles. Parece verão já. Basta seis meses, né? Aproveitar aqui o espelho, gente. Mostrar pra vocês o meu look. Porque eu saí tão rápido. Que linda é o tempo de mostrar. Já tô com essa camisa. Por conta de amamentar. Verdinha. Essa saia. Que eu tô usando bastante. Ela tem um toque de azul aqui. Preto. Aí eu coloquei a sombra azul. Ele ficou assim. Nossa. Conta. Vamos contar o coração dele, ó. Você vai querer, papá? Fruta. Fruta. Baruta. Baruta. Você vai querer? Essa banana é a favorita lá de casa. Seu irmão já te deu a banana. Sua primeira fruta foi dada por quem? Meu irmão. É. É. Meu irmão já me deu um fruto. Cheguei em casa. Ó. A folga da criança. Daqui a pouco falto com vocês sobre a consulta. Tem um rapaz aqui. Estalando um negócio pra gente. E aí eu tô esperando ele acabar. Que eu tô vendo. Tá um barulho dentro da conversão. Aí eu converso com vocês sobre a consulta. Estamos vivendo, gente. Uma invasão de cigarros. É cigarro, gente. Pra todos os lados. Olha o barulho. Acho que é época de reprodução delas. Então, assim. Todo dia. Trocentos milhões de cigarros tendo pra entrar dentro de casa. Ah! Não vai acontecer, rapaz. Vai. Dá licença. Dá licença. O caô tá me metendo na mão dela. Corajoso. O que estamos fazendo? Assistindo. Cake Boss. Com esse pequeno aqui na sala. Fazendo uma bagunça. O outro ali. Ih, rapaz. Ih. E a gente tá fazendo um lanchinho pra gente comer. Agora que eu parei pra fazer vir conversar com vocês. Eu tava gravando também. Tava gravando uns reels que eu precisava gravar pra vender que eu tô maquiada ainda, né? E pra vender pra poder gravar. Porque, né? Não é toda hora que a gente consegue um tempinho. Agora já é de noite. A gente, inclusive, vai colocar os meus pra dormir e dar banho, enfim, né? Pra eu deixar dormir todo mundo. E a gente vai descansar. Parar um pouquinho mais cedo. Porque amanhã é um dia, vai ser longo. Mas queria falar com vocês sobre a consulta. Pedro e Luca faz seis meses agora. E ele já tá liberado pra poder começar a introdução alimentar. Gente, nem acredito que já chegou esse dia. Passou tão, mas tão rápido. Eu estava grávida o outro dia com aquele barrigão. Depois eu tava lá na maternidade conversando com vocês. Passando tudo aqueles perrengues que eu passei, né? Aquelas dificuldades que eu tive no início. No pós-parto. Enfim, é... Com a dente no parto. Depois do pós-parto com Pedro e Luca. A cirurgia. Enfim, isso tudo. Passamos, vencemos. Agora vamos iniciar uma nova fase. Baby, introdução alimentar. Ai, meu Deus do céu. O coração do meu dia fica até tipo... Ai, tu passou muito rápido. Muito rápido, muito rápido. Porque o outro dia era o Cauã. Agora chegou o Pedro e o Luca, gente. Vocês têm noção disso? E tipo... Ai, ao mesmo tempo eu fico assim, agoniada. Com medo de não dar conta. Porque agora, no final do ano, meu trabalho triplica. E a gente vai fazer... Inclusive, eu já tava reclamando. Porque ele quer tomar banho depois de dormir. E agora, na hora, vai fazer... É, vai fazer especial de vídeos. Então a gente tá com muita gravação. Muita entrega. Mexendo com coisas aqui em casa ainda. Enfim, uma loucura. E introdução alimentar. Como diz a doutora, tem que ter muita, mas muita, mas muita, mas muita paciência mesmo, né? Porque essa fase inicial, a criança realmente... Ela vai conhecer o alimento. Ela não vai encher, né? Ela não vai comer assim pra se alimentar. Como se não houvesse a manhã igual a gente come. Ela vai conhecer. É tudo muito novo. Tá acostumada só no peito. Então, realmente, é um processo. Eu já tive a primeira experiência, né? Com o Cauã. Então, eu já sei como proceder. E já estava estudando mais sobre o assunto. Enfim, porque já tem um tempo, né? Mas o Cauã, por exemplo, eu não considero ele ainda que ele teve no hidrodeção alimentar. Porque é um processo. Tipo, ao longo da vida mesmo, sabe? Então, aprender a comer direitinho. Conhecer novas texturas, novos sabores. É uma coisa que vai longe. Até hoje eu ainda estou nessa. Aprendendo a comer várias coisas. Enfim, a gente vai se aventurando ao longo da vida, né? Com novos sabores, novas texturas. E esse iniciozinho aqui, na fase do bebezinho, é só o pequeno pontinho, assim, do iceberg. É isso. Mas eu estou muito animada. Estou feliz por a gente ter chegado até aqui, né? Agora é Deus. E eu vou gravar para vocês quando a gente comentar, tá? Inclusive, assim, gente. Eu já vou ser sincera. Ele já até provou o primeiro alimento. Que foi uma bananinha que o Cauã estava comendo e, tipo... Deu ele, sabe? Como é que é? Irmão mais velho, né? Um estilo enorme. Aí, como diz o doutor, o primeiro alimento já foi. E ele gostou. Então, assim, foi um sucesso. Mas eu vou começar agora, assim, na fase certinha. Então, o primeiro mês, do sexto ao sétimo, vai ser capazinho da manhã, almoço e capazinho da tarde. Já passou bem no sétimo mês. Mas aí eu vou gravar para vocês um vídeo à parte, realmente, da introdução. E eu espero que vocês estejam animados aí comigo. E quem está nessa fase, me aguarde, viu? Que aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer dessa vez. E é isso, gente. Vou tomar banho rapidinho. Dar banho no Cauã e colocar tudo louco para dormir. Porque, ó, esse momento aqui agora, assim, é louco, 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 meus amigos. Tô vendo? Tá reclamando? Mamãe, mamãe, mamãe. Vou lá. Fui.